Portugal Palavra exata, guerreira Palavra que liga e faz ligar uma nação Por ela lutamos e coexistimos Foi só um jovem vitório que jamais foi crente Por ela 23 guerreiros lutam no palco dos sonhos Na Rússia Como Fernando Santos disse É difícil alguém derrotar Portugal Na som valente que sempre reposta E no passado sábado não foi exceção A imagem do seu país O campeonato do mundo foi muito duro para nós Mas o futebol é assim mesmo A sorte sobrepõe-se a bolas como a justiça O esforço e a dedicação Lutámos com tudo Fomos até à última gota de suor E por muito que custe Por muito que estejamos a sofrer Temos de seguir em frente Fomos melhores sim Fomos muito melhores Remates atrás de remates Counts atrás de cantos Ocasiões atrás de ocasiões Tudo em glória E depois os deuses russos premiaram alguém que com apenas dois remates triunfaram Obrigado! 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 Podemos ter caído Mas isso todos caíram quando ganhamos o erro E é esse feito que é demonstrativo do nosso valor Não devemos lamentar o que não nos era destinado Mas sim melhorar Unir Porque em 2022 lá estaremos de novo Com as bandeiras ao vento Cáscóis ao pescoço E brasões ao peito Não sou pessoa de Ocasiões Portugal E brincadeira E a terceira E E depois a Construção Esper видео E depois a адie Cadcr Para Vem E En That E E E An